Os Marios abrigam criaturas assustadoras, de tamanhos colossais, e a lula gigante, sem dúvida, é uma delas. E se você é fã do mundo animal, então não pode perder esse vídeo. Eu sou o Max, e sejam bem-vindos ao canal Papo Variável, o seu canal de notícias e curiosidades. E desde já, eu aposto a todos para dar aquele like e se inscrever no canal, pois isso nos ajuda muito, turma. E se possível, assistam os anúncios no vídeo. Eu sei que é chato, mas isso nos ajuda muito. Então deem aquela força para o canal. E pessoal, me sigam no Instagram. Lá eu troco uma ideia com vocês via direct, e pego dicas de novas batalhas animais também. E pretendo fazer várias enquetes por lá, mas para isso, eu preciso de todos vocês lá. Então bora me seguir. A lula gigante é um cefalópode. Famoso por ser o segundo maior invertebrado do mundo, perdendo apenas para a lula colossal. Esta subespécie de lula habita nas profundezas dos oceanos, e pode atingir o comprimento de 10 metros para os machos e 13 metros para as fêmeas. Medindo desde a barbatana até a cauda e da ponta dos tentáculos. Mas eu faço uma pergunta com vocês. Imaginem que você está lá de boa, caminhando pela praia, e você encontra uma lula gigante ali, agonizando. O que vocês fariam? Obviamente, eu acho que a maioria de vocês vai comentar que tiraria aquela bela de uma selfie. Outros dirão que tentariam salvar a lula colossal, opa, a lula gigante. Mas fiquem sabendo que isso não é apenas uma especulação minha. Recentemente, a lula gigante foi encontrada na areia da praia da cidade de Britain Bay. E o mais estranho é que não havia marca de mordidas na lula. Ou de alguma rede de pesca ou óleo vazado. Por isso, eles especulam que o mar agitado carregou a grande lula para a areia. Onde a mesma morreu asfixiada. Segundo o Richard David, que mediu o animal, disse que a lula ainda não era adulta. Poxa, que humilhação, hein, pessoal. A lula tinha 4 metros e ainda não era adulta. E eu já sou velho e tenho apenas 1 metro e meio, sei lá, eu devo ter 1 metro e 30, 1 metro e 20 de altura. Que humilhação. Vou até dar seguimento ao vídeo depois dessa. Eles tentaram rolar o animal até a água. Mas devido ao peso colossal, entenderam? Lula colossal, parente da lula gigante, entenderam o trocadilho? Ah, deixa, a piada foi horrível. Eles acabaram deixando o animal na areia mesmo. A carcaça da lula gigante foi levada para o museu de Isipo, na África do Sul. Pessoal, é uma pena que um animal incrível como este tenha morrido. Mas turma, que cara doido. Olha só, esse cara fica deitando do lado dessa lula aí. Já pensou se esse bicho decide usar o último fôlego de vida para atacar ele? O que eu acho muito pouco provável, mas sei lá. Só de ter esse monte de tentáculo se enroscando ali você já deve ser uma coisa terrível. Sinceramente, eu não teria essa coragem aí não. Mas realmente, foi um achado incrível. Era uma lula enorme. Chega da medo. Mas cara, agora só falta aparecer o pessoal aqui do canal nos comentários falando que foi injusta a batalha da lula contra o homem. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Brincadeira, isso não é um vídeo de batalha animal. Ah, e antes que eu me esqueça, hoje eu postei uma foto de um tigre e é de um leão. E perguntei para os meus inscritos, qual dos dois animais era mais bonito. Me acusaram injustamente de ter colocado uma foto que favorecia mais o leão do que o tigre. O que eu achei uma verdadeira injustiça, pois eu botei uma foto de um tigre todo musculoso e tal. O leão acabou ganhando de lavada. Muitas pessoas disseram que o leão era mais bonito. Mas agora, pessoal, vamos resolver essa situação de uma vez por todas. Logo logo eu vou colocar outra foto, dessa vez favorecendo os dois animais. Não que eu tenha favorecido mais o leão da última vez, né? Mas agora eu vou tentar colocar uma foto bem justa. Então, fãs dos leões e fãs dos tigres, caprichem lá na hora de votar. Quero ver uma votação em massa. Vamos ver quem vai sair vencedor desse concurso de beleza do mundo animal. Turma, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostaram desse vídeo, deem aquele like e compartilhem esse vídeo com os seus amigos. E bora dar aquela força me seguindo lá no Instagram. Não se esqueça, JohnJohnMax20. Lá vamos trocar ideia no direct e vocês podem participar de enquetes para novas batalhas animais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri